Seja bem-vindo a mais um Bíblia Fala, estamos a meio desta semana, temos vindo a falar diariamente sobre as várias intervenções que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida, aquilo que Ele nos pode oferecer e no início desta semana nós começámos por falar que Ele no fundo convida-nos a uma caminhada e nessa caminhada nós podemos ter várias posturas, podemos resistir logo no início, podemos desistir a meio ou quase no fim, enfim, podemos ter algumas atitudes que podem francamente ser um problema entre nós e Deus. Nós vamos continuar esta conversa com o Pedro Esteves, mas antes queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia e gostaria de ler consigo em Efésios capítulo 4, para lermos aqui, eu diria, meia dúzia de versículos. Vamos ler a partir do versículo 25 até ao fim do capítulo e diz o seguinte, Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, mas não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Voltamos a ler outra vez a mesma passagem de ontem, Pedro, esta passagem é fantástica. Paulo fala-nos aqui de tantas coisas, eu penso que vamos ter pouco tempo para falar de tudo isto, mas a pergunta que eu gostava de te colocar é esta, de que maneira é que uma vida cheia do Espírito se pode revelar na convivência com os outros que estão à nossa volta? Acho que essa pergunta reflete no fundo aquilo que parece ser o grande ensino desta passagem. Acho que foi bastante interessante hoje termos feito esta leitura, que nos ajuda a compreender o contexto no qual o apóstolo Paulo disse, e nós ontem aqui refletimos sobre isso, não entristeçais o Espírito Santo, porque fostes salados por ele para a redenção. Isoladamente, o texto parece referir-se apenas a esta questão, é possível entristecer o Espírito Santo. No fundo o que nós fizemos ontem aqui, ao tentar descobrir diferentes formas pela Bíblia, como percebemos que podemos entristecer o Espírito Santo, foi usar este versículo para nos ajudar a fazer essa reflexão, mas isolando do seu contexto. Exato. Mas quando lemos dentro do seu contexto, percebemos claramente que o contexto no qual o apóstolo Paulo se referiu à possibilidade de entristecer o Espírito Santo é um, é o relacionamento com os outros. Porque quando lemos todos estes versículos, percebemos que todos eles praticamente, no fundo é uma lista de áreas ou formas através dos quais a nossa convivência, como dizias, o nosso relacionamento com os outros pode ser afetado. E estes outros englobam tudo, a família, os filhos, a mulher, o marido. A igreja, os irmãos, os colegas de trabalho, os colegas de escola. Exatamente. Então, repara, vamos fazer aqui uma, permite-me fazer aqui uma analisinha novamente ao mesmo texto, apenas para ver diferentes formas como o apóstolo está a mostrar-nos que é possível entristecer o Espírito, no fundo é isso. A primeira delas, versículo 25, é... Deixar a mentira. Falar a verdade, é não falar a verdade uns com os outros. Por isso é que ele nos exorta, deixem a mentira e digam a verdade uns aos outros. Portanto, no relacionamento com outras pessoas, quando eu uso a mentira como uma forma de me comunicar, de, enfim, ganhar benefício, é evidente que isto vai ser uma forma de entristecer o Espírito. Depois, a segunda dimensão tem a ver com a ira. E aqui é muito interessante que o apóstolo Paulo não diz que nunca ninguém se ire, ele diz é que não se deita o sol sobre a vossa ira. Ou seja, podemos não estar de acordo, mas esse desacordo, digamos assim, não pode chegar àquilo que ele diz aqui, ao pecado. É isso, ou seja, há um limite até o qual a ira, o termo aqui, embora ira talvez em português para nós é uma palavra que é muito forte, portanto, está sempre associado talvez a uma conotação negativa, mas a ideia desta ira, que é possível tê-la sem pecar, no fundo, eu creio que talvez uma boa ilustração possa ser o que nós como pais, nós os dois somos pais, que há muitos dos que nos ouvem também, ou pelo menos filhos todos fomos, não é? E nós sabemos perfeitamente que, como pais, muitas vezes temos que nos irar, vamos usar esta gestão com os nossos filhos. Ora, essa ira não é porque os detestamos ou queremos o mal deles, é o contrário. Essa ira que por vezes temos com eles é porque estamos insatisfeitos com o comportamento, com as escolhas e queremos colocá-los no bom caminho. Portanto, essa é uma ira, digamos, que podemos usar como ilustração, um desacordo, um desalento com a ação, que nos leva a dizer isto não pode ser assim. Mas, essa ira ou outro desentendimento que possamos ter no trabalho, com alguém que trabalha connosco, e que nós às vezes temos que dizer a verdade, dizer-lhe desculpa, mas isto não pode ser assim, isto está mal feito. Mas se ficarmos de costas voltadas, digamos, há um limite, não é? O limite é interessante, o limite é o sol não se pode pôr connosco de costas voltadas. Ou seja, não podemos passar para o outro dia. Porque se passa para o outro dia, isso já se pode tornar uma ruptura, mais do que uma ruptura sobre um assunto, é uma ruptura entre as pessoas. No fundo, parece-me que o que o texto nos quer dizer é que nós podemos ter uma ruptura de opinião, mas não uma ruptura com a pessoa. Por isso, no fundo, o que é que significa isto? Que será muito triste para o Espírito Santo ver duas pessoas que ele ama, que ele inspira, que ele guia, e ir cada uma no seu caminho. Porque se o Espírito Santo te guia a ti, e tu crees que sim, horas para que isso aconteça, se o Espírito Santo me guia a mim, nós não podemos chegar ao ponto de ir cada um no seu sentido. Usando aqui a ilustração de que se ele nos guia, ele tem que nos guiar para o mesmo sítio. O Espírito Santo não pode levar uma pessoa para a norte e outra pessoa para a sul. Se a sua vontade é um caminho, vamos todos por lá. Agora, nós podemos, antes de ir pelo caminho, desentendermos. Mas se formos pelo caminho contrário, estamos a dar voz àquilo que vem no versículo 27, não é? Não deis lugar. Que é dar lugar ao diabo. Exatamente. O diabo é que é, de facto, o pai da divisão, não é? Da destrução, da ruptura entre as pessoas. Depois, temos aqui mais exemplos. O não roubar, no fundo, mas depois ele explica porquê. Porque fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com necessidade. Ou seja, em vez de usares as tuas mãos para prejudicares o outro, porque roubar uma coisa que é do outro é prejudicá-lo, o que tens de fazer é o contrário, que é usar as tuas mãos para criares, produzires bem e depois poderes repartir. Portanto, é o mesmo que dizer não repartir com o outro o fruto do meu trabalho é uma forma de entristecer o Espírito. E depois, claro, os últimos versículos ainda são mais claros, porque ele diz que temos que tirar dentre nós toda a blasfémia, toda a malícia, toda a gritaria mesmo. Portanto, tudo o que é usar a nossa linguagem, a nossa postura para uma forma... Aliás, muitas vezes nós até dizemos que preferimos levar uma bufetada de alguém do que propriamente das palavras que são preferidas, não é? Sim, lá está, porque as palavras doem, ferem, deixam uma marca por vezes que ficam no nosso pensamento, por isso o apóstolo diz claramente que isso tem que sair e depois pela positiva, no fundo o contrário disso, é sermos compassivos e nos perdoarmos uns aos outros. Se usarmos este contexto, poderemos dizer que não perdoar a alguém que me ofendeu é entristecer o Espírito. É isto que está aqui dito. Ou seja, não ser compassivo, ou seja, ter paciência e ser longânimo com alguém que precisa da minha paciência, é entristecer o Espírito. Claro. Então, eu acho que é muito significativo o facto de nós percebermos que os relacionamentos com os nossos próximos, com os semelhantes, é uma das formas mais evidentes e práticas de perceber até que ponto o Espírito Santo e a sua obra estão de facto a acontecer em nós. É por isso que é uma boa medida. A maneira como eu trato os outros, como eu me relaciono com eles, como eu falo com eles, porque aqui também a palavra, o apóstolo usou muito a palavra, tudo isso serve como uma espécie de medida, de régua, que me ajuda claramente a perceber, se calhar aos outros, mas sobretudo a mim, e porque não deixar aqui como uma espécie de apelo, que cada um de nós pense na forma como falou, tratou, perdoou, enfim, as pessoas à sua volta. Talvez a maneira mais fácil seja mesmo a esposa, o marido, a namorada, o namorado, os filhos, as pessoas mais próximas, ou mesmo colegas que trabalham connosco. Como é que na última semana as nossas palavras foram? Foram mais construtivas, mais destrutivas? Foram de reconciliação ou de ruptura? E esta simples prova, que cada um de nós pode sentar-se... É preciso parar um pouquinho e pensar. E quanto tempo demorou a resolver o assunto? Quanto tempo demorou a resolver o assunto, por exemplo, num conflito familiar? O tempo que demorámos a resolver um conflito pode ser uma boa medida de até que ponto o Espírito Santo nos está a guiar. Porque se o Espírito Santo nos guia, ou seja, se nós não o entristecemos, nós não nos vamos permitir que rupturas entre nós e quem está à nossa volta tomem dimensão que o Espírito jamais nos faria. Também a igreja é outro bom exemplo para muitos que, se calhar, nos ouvem, que frequentam uma igreja, uma comunidade. A forma como as pessoas se relacionam dentro de uma comunidade, normalmente é a medida certa para percebermos até que ponto as pessoas naquela comunidade estão a ser guiadas pelo Espírito. Se nós tivéssemos que fazer uma análise honesta e perceber que na nossa igreja, na nossa comunidade cristã, há gritaria, há confusão, há ruptura, há pessoas separadas, há conflito. Algo está mal. Algo está muito mal no que tem a ver com a ação do Espírito Santo. A nível pessoal, sobretudo. A maneira como cada um se posiciona. Seria caso para dizer que o Espírito Santo estará seguramente triste com essa comunidade. Mas se a nossa comunidade é de afetos, é de perdão, é de reconciliação, é de ajudar a erguer as pessoas. Aí consegue-se ver a presença do Espírito Santo. Então nós podemos ver que o Espírito Santo está a agir. Obrigado, Pedro. Ficam aqui mais algumas palavras de conforto, de exortação, porque não diz ele, mas de desafio, sobretudo isso. Para si, que nos escuta, que está desse lado, ligado à Rádio RCS, ou a ver-nos pelo Facebook ou pelo canal Oop Channel, ficam estes desafios para que a sua vida possa ser cada vez mais proveitosa, cada vez mais edificada e, acima de tudo, ter mais confiança e mais alegria, mais certeza de que pode ser feliz enquanto existir. Ficam as nossas pedidas por hoje. Já sabe, amanhã terminamos mais esta semana, mas teremos ainda mais 10 minutos para estar consigo, por isso não falte, amanhã, neste mesmo horário, neste mesmo lugar, já sabe, com estes seus dois amigos e companheiros de jornada, é assim que nós vamos abrindo a Bíblia e é assim que vamos permitindo que ela fale. Até amanhã, se os quiser. A Bíblia e é assim que vamos ver a Bíblia. Legenda Adriana Zanotto